Fala aí rapaziada, beleza? Tudo? Sorte com vocês, quem fala com vocês é o Homem e estamos de volta aqui no Watch Dogs 2. E galera, eu tô voltando aqui na última missão que eu não consegui concluir. Eu acho que eu tenho que tentar entrar na loucura. Eu acho. Certo? Então, peraí. Eu vou me esconder aqui. Vou soltar meu robôzinho, meu drone. Vou começar chamando a galera. Eu vou me esconder aqui. 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 O que é isso? Vou aproveitar que o Seratão lá? Não Marcos, lança o drone, lança o robôzinho! Porra Marcos! Ah, o Marcos é muito lerdo velho Droga viu Ah, eu apertei para desligar... Ah, não, eu apertei para desligar o robô errado Descute ele, ele está morto Volte aqui Ah, mentira! Porra! Estou no arco, não tem que ser Estou no arco Estou no arco Estou no arco Estou no arco Como vamos chegar lá? O que é isso? 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 Mas está conseguindo parar todos os alguns. O que é isso? Preciso de mais. Mais bagulho. O que é isso? Nao, eu sempre Темa… Eu sei o que quer que você faça. É justo que você faça o acúato, pode chame quebrou de novo. Apliquez de tudo. É sortido! Apliquez de tudo. Apliquez de tudo em lacuna nova Patora de tudo, o que breeding matei é bastante conf碩. Al básico pak sympathy com aprendimento esta십ida tentativa em direção... Você tá matando essa mulher cara, é ela que tá fudendo tudo a biela Não não, é o robô, é o dronezinho Eu acho que dá pra fazer alguma coisa sem ela ver ali Ok, vamos ver Uma parte Ah, mentira Caralho Não, espera aí Chega o Marcos mais perto Alguém lá em cima não, né? Fica aqui, Marcos Bobozinho, vamos lá Gugou alguma coisa lá, que não apareceu o triângulo Justo na hora que tinha ninguém Porra Vai, caralho Olha lá, vamos lá Nada Nada Marcos fora de alcance O Marcos tem que estar aqui, é isso? Puta aí, fodeu, né? Ah Joga O Marcos não vai tolerar esse insulto, vai para trás para a cena Vamos tentar chegar até ali, olha Vamos lá Não, não Robozinho Vou tentar pegar a máscara do Ranch Eu preciso chegar mais perto, olha lá Eu preciso chegar mais perto, olha lá Eu preciso chegar mais perto, olha lá Merda, velho A mina nunca morre, velho Minha Imortal Highlander Vou tentar pegar ela agora, calma Será que eu posso pegar com o robôzinho? Corre Boa Agora eu só preciso chegar mais perto e levar o bagulho ali Aqui ainda não dá Aqui está Aqui está Seguimos, sai Sai Oh, cara Não é só nós Eles têm coisas sobre todas as gangues de hacker Esse é o seu plano Corre Corre Meu Deus, BRG Conseguimos Nossa moto aqui Vai, vai, corre Vambora Partiu Ufa Olha o dinheiro do cara ali Veado Ae Peguei devolver a máscara do Ranch Cadê? Vamos lá Vamos lá Caraca, rapaziada Quem tinha conseguiu fazer o vídeo do último episódio Conseguiu fazer esse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós vamos ver Eu vou armar com os parceiros Eu não gosto de mostrar o rosto então Vai lá em cima Desculpa amigo Nossa Tropele ainda Passei por cima Como é que eu vou lá em cima? Mais um lance Tem mais um ainda Como é que eu vou mais pra cima Porra, mas tá complicado Tem um bagulho mostrando aqui Onde vai Pra cima Sei lá Eu não posso entrar aqui Porra Complicação Só pra entregar uma porra Numa máscara Onde vai? Onde vai? Eu não vou deixar ele fazer isso. Olha, ele tem o FBI no speed dial, e ele vai procurar os carros, então eu preciso todos vocês. Nós não podemos fazer isso sem os outros. Nós não vamos. Obrigado, Rex. M.O.I. is rich. O FBI está coercendo os hackers para oferecer eles com software de software para o seu próprio uso. O FBI usa este software para poupar o sistema legal e ganhar acesso a seus dados privados. Sem dúvida ou dúvida. O FBI também desigualmente deteniu um membros do DeadSec em um tento de coerce nós em trabalhar para eles também. Para o FBI, nós não vivemos em um estado de polícia. Você não é a polícia segreda. E a Constituição não existe em seu fim. Nós exprimos o seu plano para forçar os hackers para te ajudar. DeadSec vai continuar a te assistir por causa de todos os Estados Unidos livres. DeadSec te deu a verdade. Maneamos bem… O ruralvio converge a conseguir resolver todos os membros. Calma 9. Percebamos um troféu e um piloto rodaje. Horiçamos um pessoas em que se novos não vejam a te buscar. Tenham curtido Se você curtiu o vídeo, não se esqueça Se inscreve aí no nosso canal para mais conteúdo, beleza? Tá, rapazes? Valeu Um beijo e eu fui Tchau